Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jana, tá? Eu tô com o chantininho estabilizado, tá bom? Acabei de bater ele, ó, tá feio, poroso. Eu vou mostrar pra vocês como eu texturizo ele e como eu deixo ele na cor vermelho, tá? Como é que eu chego até a cor vermelho? Um vermelho lindo, vocês vão ver, tá bom? Vão acompanhando aí. Eu vou colocar uma quantidade aqui, a minha panelinha, uma quantidade que eu vou usar, tá bom? Pronto. Aí eu vou texturizar, tá? Texturizo com leite condensado, tá? Tô usando o Italac, mas vocês podem usar qualquer marca, tá? E eu começo a mexer. E vou mexendo. Pessoal, pode mexer bem, sem dó, tá? Seu chantilho não vai desandar. Ele vai texturizar, tá bom? Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, aí eu tô mostrando, tá, pra vocês os corantes que eu vou usar, tá? Eu primeiro faço um fundo laranja no chantininho, depois eu venho com esse vermelho morango da Mix, tá? Gosto muito dele, vermelho morango, tá bom? Eu não coloco diretamente a cor vermelha, eu dou um fundo primeiro. Isso facilita, tá? Facilita bastante a você chegar à tonalidade do vermelho. Agora eu venho colocando o coelho antigo. O chantininho vermelho é uma quantidade, tá? Mas não é muito, dá pra perceber que não é demais, né? Tem gente que tem muita dificuldade a chegar na cor vermelha e acaba usando tubo, tubo quase todo, né? E aí acaba que amarga mesmo. Esse meu chantininho vermelho não vai amargar, tá, gente? Pode fazer tranquilo que não amarga. Por que não amarga? Porque eu não coloco corante demais, tá? Por quê? Porque eu coloco o fundo e eu também tô usando o chantininho, né? Se fosse chantilly puro, aí a gente corria mais um certo risco de amargar. Mas como é o chantininho, passa mais segurança pra gente, tá? Pra tá atingindo essas cores fortes. Vermelho, preto, azul marinho. Ó, dá pra vocês verem, né? A gente, ó, dá pra vocês verem.